O eterno presidente, deputado Manato. Senhor presidente, corrobora meu tempo que eu estava escrito, três minutos. Senhor presidente, eu fico impressionado que o cara, o bom gás, fala a fala ali e não fica nem vermelho. Ele liga Michel Temer a Bolsonaro. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Michel Temer a Bolsonaro? Michel Temer era vice de quem? Ele era vice de Dilma? Estava com vocês no mesmo palante? Como é que pode ligar Bolsonaro a isso? Tem que respeitar. Vamos respeitar as pessoas. Ninguém aqui está para ficar ouvindo um negócio desse, não. Pegou ali e falou. Bolsonaro é Michel Temer. Fala com isso. Ele votou para caçar Dilma, essa corrupção que foi banida lá em Minas Gerais. Ele votou para caçar Eduardo Cunha. Ele votou duas vezes para investigar Michel Temer. Aí vem falar o que aqui de Bolsonaro? Eu quero saber se Bolsonaro está indiciado na Lava Jato. Eu quero saber isso. E a data está até o pescoço. Quem foi o pior prefeito da história de São Paulo? Eu quero saber quem foi. Eu quero saber. Eu fui visitar Bolsonaro no hospital. E aonde o senhor foi visitar Lula? Na cadeia. Então o lugar de ladrão é junto com Lula. Eu quero saber dos 13 milhões de desempregados que vocês deixaram. Agora vem prometer 10 milhões de empregos? Passa a hora de peroba na cara. Antes de falar de Bolsonaro, tem que escovar o dente. Não é assim que se dá, não. Eu não admito isso, não. O que vocês estão querendo fazer. Democracia. A democracia da Venezuela. A democracia de Cuba. Vai pra lá com eles. Então não tem que ficar falando, não. O décimo terceiro é constitucional. O salário mínimo é constitucional. Aí vocês vêm pregar aqui o quê? Falta de respeito. É isso que vocês estão fazendo. Então para. Para de querer saber a verdade, bonzinho. Eu quero saber quem do PSL está preso. Vamos começar a contar quantos estão presos do PSL. Você quer que eu fale quantos estão presos? Do partido de vocês? Começa com o número 1. Lula não pode votar. Porque está na prisão. Palocci está preso. Falou como é que vocês agem. Palocci disse claramente. E Gilmar Mendes confirmou. Vocês têm dinheiro guardado até 2038. Então vamos respeitar. Vamos debater ideias. Vamos falar em democracia. Que democracia é essa que vocês estão falando? Aonde? Um socialista com um comunista. Então não aceito que fale de Bolsonaro, não. As votações dele, ele sempre foi independente. Vem querer falar de décimo terceiro. O cara foi infeliz lá numa fala, o Mourão. Ele falou de um contexto que vocês colocaram em outro. Não é assim não. Ele já deixou claro. Ele já deixou claro que é favorável ao Bolsa Família, sim. Mas o que ele vai fazer? É parar com essa Bolsa Família. Que tem vereador recebendo. Tem milionário recebendo. Ele vai fazer uma auditoria. Que ele quer aumentar o Bolsa Família, sim. É isso que ele quer fazer. Vocês inventaram um seguro defesa no Lago Paranoá. Que não tem nada de peixe. Não dá uma piaba. Tem 40 mil pessoas cadastradas. É isso que vocês inventaram. Vocês institucionalizaram a corrupção. É isso que vocês inventaram. É isso que Bolsonaro quer acabar. Quer enxugar os ministérios. Não tem, não usou fundo partidário. Bolsonaro não usou nada. Anda de avião de carreira. E tomou uma facada. Que é o único vermelho que tem na nossa bandeira. É o vermelho da facada que ele tomou. Para salvar o Brasil. A nossa bandeira é verde e amarela. Fiquem com a vermelha. Leva para vocês. Eu quero ver qual de vocês que vai para Cuba. Vai morar lá na Venezuela? Por que vocês não vão morar lá? Gostam tanto da Venezuela? Então tem que ter respeito. Ideologia é uma coisa. Democracia é outra coisa. Agora como que um cara que está indiciado na Lava Jato. Está mais sujo que é puleiro de galinha. Candidata a presidente do Brasil. E vai mudar o Brasil. Presidente, dá o direito de resposta depois para eles. Eu quero que o senhor dê o direito de resposta. Porque eu estou citando eles mesmo. E cito nome e sobrenome. Agora é isso. Então eu não concordo. Sou bolsonariano até o final. Tenho orgulho de falar. Porque o meu não está preso. O meu está lá no Rio de Janeiro trabalhando. Não pôde ir no meu estado. Não pôde ir lá me ajudar. Eu tive 27% dos votos. Em menos de 40 dias. Saí de 3,54. E ele não pôde ir no meu estado me ajudar a ganhar a eleição. Então é isso. E lá eu debati as ideias. E quando acabou a eleição. Sabe qual foi a minha dignidade? Eu cheguei e falei na imprensa. Temos que respeitar o resultado das urnas. Não vou ficar defendendo que teve fraude ou não. Não vou fazer isso não. Não sou leviano. É isso que tem que ser. Então vamos lá. Eu quero os nomes. Qual do PSL que está preso? Qual do PSL que está com tornezeleira eletrônica? Eu quero os nomes. E outra coisa. Pega os anais da casa. Pega os jornais. E ver quem foi o pior. Quem foi o pior prefeito da história de São Paulo. Haddad. Ladrão corrupto. Presidente, dá o tempo deles que eu citei eles.